Foram reveladas as primeiras fotos do filme do Superman, baseado aí em Grandes Astros Superman. Olha só, galera, mais gibi que isso, impossível. Vai ter a cuecona larga de Grandes Astros Superman, a destruição aí no centro de Metrópolis, o diretor dando as ordens de como vai ter que ser a cena. Olha só o fair play no braço do Senhor Incrível, que vai ter uma participação nesta cena aí. Agora podemos ver a gola alta do personagem, baseado nos novos 52. Um pouquinho aí do uniforme do Senhor Incrível, da máscara, né? Essa foto aí de alta qualidade tá muito legal, dá pra ver a cueca estendida. Cara, mais gibi que isso, impossível, tá totalmente gibi, eles abraçaram mesmo o ridículo, entre aspas, né? A capa que tem o símbolo atrás, que é um negócio que tinha nos filmes do Christopher Reeve, o símbolo amarelo. Aí temos uma ideia aí da cuecona, né? Estendida, baseada em Grandes Astros Superman. Cara, tá lindo, 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 mais gibi do que isso, impossível. Eu acredito que vai ficar um pouquinho mais escuro o uniforme na tela grande, tá? Quando haver um trabalho aí de imagem, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mas basicamente é isso daí, bem gibizão mesmo, tá? E chama atenção o amarelo, né? Nas costas, que eles faziam a capa toda digital, e aí na hora de tremular a capa daria problema. Só que agora fizeram mesmo, quer dizer que estão usando bastante a capa física. Acredito que a capa digital só vai ser usada mesmo em lutas bem velozes, tá? Em cenas rápidas, né? Olha só, galera. Ficou mais bonito do que eu esperava, tá? Uma mistura aí de vários uniformes. Os 9.52, Grandes Astros Superman, o símbolo, né? Do Reino do Amanhã, que já não é mais um S. Tá aí. Tá? Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Mas dá pra ver que James Gunn abraçou o quadrinho, né? Abraçou o comic. Sem medo de ser feliz. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Vamos ver como que isso daí vai ficar na tela grande. Obrigado.